Eu tô recebendo aqui no estúdio a nossa queridíssima gastropediatra, que é a nossa doutora Iramay Alencar. E ela já está aqui no nosso programa. Bom dia! Tudo bem, doutora? Pra conversar com a gente, porque tudo que a gente precisa saber, e pra você que tá acompanhando o nosso programa, é sobre como a gente vai ficar atento quando o assunto é verminoses e como cuidar, na verdade, das nossas crianças. E tem algumas dicas e informações que a gente precisa saber, e que às vezes, mamãe, você que tá em casa, você lembra quando foi que você deu um remedinho pro teu filho ou pra tua filha? Se há necessidade desses remédios e de quanto em quanto tempo. Bom, a gente já começa logo falando que esse assunto é o assunto que tá sendo abordado nesta manhã de sexta-feira, final de semana chegou, são dias excelentes pra gente cuidar também disso, né? Sim, sempre é dia, né? Porque na verdade, falar de saúde é algo que precisa ser falado sempre. Todos os dias. E aí, quando a gente lembra do final de semana, doutora, o que chama atenção é que quando crianças estão de segunda a sexta-feira nas aulas, dizem que dar um remedinho nesses dias provavelmente não seja tão interessante. Muitas mães, pelo menos eu não sei se isso é mito, se isso é verdade, mas no final de semana sempre foi muito bom pra mim, porque chegava sexta-feira, às vezes são três dias, às vezes, né? E aí os remedinhos eram interessantes porque não tinha que acordar menino cedo pra ir pra escola. Exato. Na verdade, o que a gente pede é que o responsável da criança esteja presente pra não haja falhas nesse tratamento. Então, no final de semana a gente tá mais em casa, né? E tem mais um controle pra essas doses pra não esquecer, né? De fazer tudo certinho. Inclusive, hoje o mercado também tem vários remédios, hoje se facilita mais do que antes, a gente vai falar sobre isso. Mas quais são as verminoses mais comuns nas crianças? Vou começar falando o que são as verminoses, as parasitoses, é uma infestação, uma infecção por vermes, né? E aí, na verdade, isso é muito prevalente no Brasil. Infelizmente, por conta do baixo nível de saneamento básico, né? De condições de higiene que a gente ainda vive no Brasil, a gente tem uma alta prevalência de parasitoses no Brasil. Pra você ter ideia, quando a gente fala de crianças, então, mais da metade das crianças, elas são suscetíveis à verminose. Então, a gente tem uma alta prevalência, significa que sim, a gente tem indicação de tratamento, né? Com antiparasitários. O que a gente não recomenda é a automedicação. Então, é óbvio que as crianças vão precisar do pediatra acompanhando pra identificar aquele momento certo de fazer o antiparasitário. Não é também tão aleatório assim, porque a gente tem os sintomas, né? E aí, quando a gente fala de sintomas, como que eu vou identificar que o meu filho está ou não está ou pode estar com parasitose pra procurar o médico, pra saber identificar. Então, geralmente, as infecções pelas verminoses, elas vão acometer o sistema digestivo, né? O intestino. Então, os sintomas mais comuns são dores na barriga, né? A dor abdominal. A gente tem também inchaço, gases, né? Então, a criança fica cheia de gases. Tem muitas náuseas também, podendo até vomitar. Diarreias é bastante frequente. E o clássico que todo mundo conhece é a falta de apetite. Isso realmente acontece. Então, a criança, ela fica realmente sem querer comer, né? O habitual dela cai muito. Inclusive, podendo ter repercussões como perda de peso, né? Esse é o clássico da parasitose. Doutora, a partir de que idade essa criança já começa a tomar os remedinhos? Então, na verdade, se a gente for por sintomas, em qualquer idade. Então, infelizmente, a gente tem crianças muito pequenas expostas a água contaminada, ambiente contaminado, né? E então, qualquer idade pode se necessitar de antiparasitário. O clássico que a gente faz dentro da pediatria, de cuidados gerais, a partir de um ano a gente já olha essa criança. Por quê? Porque a partir de um ano ela já tem uma mobilidade muito maior. Aí, você sabe como é, né? Já começa a colocar a boquinha nos lugares, na boca, tudo, né? E aí, a criança, ela é uma exploradora por natureza. E ela vai explorar os ambientes. Isso vai pegar tudo, colocar na boquinha. E se a gente tiver um ambiente que esteja contaminado, ela vai sim se contaminar com as parasitosas. Doutora, o que a gente tem observado do passado para o presente é que as pessoas estão tão donas de se posicionarem como médicos e médicas que elas vão diretamente na farmácia lá, elas examinam. E imagina, ah, tá com tanto tempo que um filho meu não toma remédio para velho. Acham muito comum chegar, pedir um remédio para o filho tomar. E aí, vem aquela dúvida. O risco, a complicação que essa mulher, essa mãe pode ter em comprar remédios dessa forma e dar para o seu filho. Porque, às vezes, o seu filho está há tantos meses sem tomar remédio para verme, né? Contra esses vermes, mas ele está bem. Exatamente. E isso é que é preocupante. A gente precisa mostrar para quem está em casa se há uma necessidade, realmente, de tanto em tanto tempo tomar remédios de verme ou somente, realmente, o especialista que vai dizer se o seu filho está bem ou não e se ele precisa ou não. Perfeito. Então, assim, se a gente vive numa cidade grande, por exemplo, como Teresina, que geralmente tem água encanada, rede de esgoto, se você tem um cuidado de higiene com os alimentos da sua casa, lavagem de legumes, verduras, o cuidado da lavagem das mãos, depois que usa o banheiro, antes de comer, o descarte correto do lixo, o tratamento, inclusive, de antiparasitários com os animais, que isso é muito importante. Então, o convívio da criança com os animais é super bem-vindo, mas esses animais também precisam ser cuidados. Então, se a gente vive num ambiente de controle, né? De higiene, saneamento, essa criança não vai ter uma alta taxa de parasitose assim e não vai precisar fazer regularmente remédio para verme. Então, o que a gente espera é que, se ele tiver alguma queixa, ele vai procurar o médico e aí sim o especialista vai suspeitar. Existem exames que a gente pode fazer para identificar, mas um exame negativo não descarta, aí é onde entra o raciocínio médico, o raciocínio clínico. E o ideal é que não haja a automedicação. Então, você ir por conta própria, comprar o remédio que foi dado no ano passado, que foi dado pelo vizinho, né? Então, na verdade, a gente identifica os sintomas e identifica, dependendo da idade da criança, do peso da criança e dos sintomas, qual o antiparastar adequado. Então, eles não são todos iguais, né? As pessoas sempre imaginam isso, né? Quando a gente vai falar assim com alguém, a pessoa que não está bem ciente desse assunto, elas sempre acham que é um único remédio X que vai eliminar todas as verminoses. E, de repente, não é. Você compra um remédio para um tipo de verminose, já existem outras, principalmente quando a criança é pequena, tem uma fase da vida que existe algumas verminoses que elas são bem visíveis. Já é um outro tipo de remédio, né? Isso. Quando você perguntou sobre as mais comuns, uma das mais comuns é a oxiúrus, que é aquela que faz coçar o bumbumzinho, né? Esse é um sintoma bem clássico das parasitoses em criança. É muito contagiosa, é muito fácil de passar de um para o outro. Muitas vezes a gente tem que tratar a família inteira. Então, esse bumbumzinho coçando, por exemplo, não tem tempo. Então, se acontecer hoje, tem que procurar o médico e vai tomar a medicação. Se daqui a dois meses acontecer de novo, tem que tomar o remédio de novo. E tem que controlar o ambiente. Então, não existe um tempo determinado. Existe um direcionamento por sintomas. É por isso que o médico precisa entender do assunto para poder prescrever, a depender do sintoma, o antiparasitário correto. Quando a gente fala de parasitas, só para vocês entenderem como é muito diferente, a gente tem o que a gente chama de as lombriguinhas, para vocês entenderem, e tem os protozoários, que é a ameba, por exemplo. Então, o remédio que mata a lombriga não mata a ameba. E o inverso também. O remédio que usa para a ameba não mata, por exemplo, a lombriga. Então, tem que saber identificar para usar a medicação correta. Pronto. Vamos falar de mito e verdade antes das demais perguntas. Mito ou é verdade? Que dependendo do remédio que você for tomar e dependendo do comportamento que você vai ter, inadequado, logo depois desses remédios, pode acontecer de você fortalecer ainda mais esse verme? Ou isso é mito? Não, é mito. É mito. Muito bom saber. Relacionado ainda, a mito ou verdade, você está tomando um remédio para conter, para eliminar esses vermes. Logo em seguida, você parte para doces, ou durante essa medicação, porque isso foi falado uma vida inteira. Vai acontecer do remédio não dar efeito? Não, não vai. Mas não coma. É mito. Não deixa a fim de semana. Não coma. Está ouvindo, Jonas? Você que tem filho pequeno, não pode deixar. Não tem aquele negócio de ter peninha, não, né, doutora? Deixa o tratamento acontecer sem esses docinhos, né? É, na verdade, o doce precisa ser controlado pelos malefícios do açúcar, né? Mas não vai interferir na ação da medicação do parasita, não. Durante uma vida toda foi mito. Foi. Foi mito, né? Então tá, vamos falar sobre complicações. Para quem toma remédios, do jeito que quer, e para quem tem as verminoses, em que momento elas podem trazer complicações para a vida dessa criança? Perfeita. São duas situações. Perfeita a pergunta. Então, assim, primeiro que as parasitoses não tratadas, né, que você adia a ajuda médica, né, e tá com sintomas, elas podem causar diversas complicações. O mais comum quando a gente fala de intestino, é realmente fazer, por conta da inapetência, né, da falta de apetite, perder peso. Essas crianças, elas podem ter uma diarreia crônica, acabar desnutrindo. e alguns parasitas, alguns vermes, eles podem atingir outros órgãos que não são o intestino. Então, a gente pode ter cometimentos mais graves do fígado, do pulmão, inclusive do cérebro, a depender do parasito, né? É verdade. Então, aquela tenha, que a gente quer a carne de pouco ou boi mal passada, ela pode atingir o cérebro, né? Então, são complicações muito graves relacionadas... Não é só a carne de pouco, então? Não, de pouco, de boi e tem a tênia do peixe também, né? Então, carnes mal passadas e feitas em más condições podem passar a parasitose, sim, né? E quando a gente fala da automedicação e os efeitos colaterais, a gente tem que lembrar que remédio de verme é remédio também, e toda medicação pode ter efeito colateral. Diversas. O mais comum são do sistema mesmo digestivo, fazer diarreia, fazer um vômito, mas a gente pode fazer, inclusive, uma hepatite medicamentosa, né? E a depender se a gente erra a dose, principalmente quando a gente fala de crianças que são muito mais sensíveis, a gente tem um cuidado, né? Muito, realmente, delicado com elas, aí é que aumenta a chance de intoxicação, certo? Então, tem que saber a medicação que está sendo prescrita. Algumas medicações, por exemplo, são eliminadas do corpo pelo fígado, outras pelo rim. Então, se essa criança já tem uma condição especial, por exemplo, como uma doença renal, existem algumas medicações que a gente não vai utilizar. E assim com qualquer tipo de patologia. Doutora, não sei se a pergunta é correta, mas a questão da hepatite, quando a doutora falou sobre a hepatite relacionada aos remédios, é um cuidado que a mãe também tem que ter relacionado aos alimentos? Ou não? É, na verdade, em relação aos alimentos, qualquer tipo de doença contagiosa, ela pode ser passada, né? Através de contaminação de alimentos. Então, todas as parasitoses, elas estão envolvidas, ou quase todas, com essa questão da higiene, certo? E agora a questão da hepatite, a que eu falei, foi a hepatite medicamentosa, é tomando realmente uma medicação e desenvolvendo uma inflamação no fígado, que é a hepatite. A questão dos sabonetes antimicrobianos, ajuda? Porque a propaganda é grande. É, na verdade, ajuda na higiene, porque vai ser água e sabão. Água e sabão, é. E que é extremamente importante. Na verdade, quando a gente fala aí, como que eu vou evitar a minha criança, né? De ficar infestada pelos vermes. É higiene. E aí, se é um sabonete antimicrobiano, ele pega muito mais ali, mais bactérias, né? Mas o importante é lavar as mãos, né? E não precisa também de tanto exagero em algumas situações, porque essa criança também tem que criar anticorpos, né? Isso. É quando a gente fala do ambiente, é a vitamina S, mas com um certo controle. Então, por exemplo, se eu convivo com animais, é interessante você lembrar que aquele animalzinho, né? Seja ele qual for, tem que também tomar uns parasitários, né? Mas a criança é extremamente saudável ir pro chão a vitamina S, né? A vitamina sujeira. Então, quanto mais contato com natureza, maior é a imunidade dessa criança. Então, sim, é muito bem-vindo ter o contato com a natureza aí pro chão. De repente, pegar alguma coisa e colocar na boca faz parte do desenvolvimento da criança. Só que com os cuidados mais devidos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma criança que coloca tudo na boca, eu preciso não só cuidar do que tem lá, porque ela pode ter engasgos, como também qual é o nível de higiene do que tá ali. Porque, realmente, se ela tá num local onde, por exemplo, um animal de estimação elimina as próprias fezes, não é adequado. Não é também esse nível de natureza que a gente precisa, né? Verdade. Doutora, a gente falou da questão do tempo. De quanto em quanto tempo. No início, a gente até falou um pouquinho sobre isso. Mas, assim, de quanto em quanto tempo, é interessante você procurar um especialista pra que ele determine se você deve ou não tomar esses remédios. Perfeito. Então, assim, como a gente vive no Brasil, que é uma alta prevalência, né? Nas crianças, mais do que 50% das crianças, elas têm riscos de parasitose. Então, a gente quer que, pelo menos, de seis em seis meses, seja avaliada essa necessidade do antiparasitário, né? Não significa que a criança vai precisar tomar de seis em seis meses. Muitas vezes ela tá muito bem, ela tá ganhando peso bem, o intestino é normal, as sedes são normais. Ela não tem sintoma nenhum, não tem por que eu fazer de seis em seis meses. Então, de repente, eu vou fazer uma vez por ano, né? Mas, cada caso é um caso, né? É por isso que, é como você falou, ir ao especialista, averiguar se vai existir a necessidade. Pelo menos de seis em seis meses, sim. Pronto. E você viu o que a doutora falou relacionado à hepatite, né? Com medicamentos. De repente, você não precisa tomar aquele medicamento. Exatamente. E você insiste em dar aquele medicamento pro seu filho. Quer dizer, ele é uma criança. Aí ele vai chegar na fase adulta com esse fígado. E tem mais. Não é maltratado. Estudos mais recentes vão mostrando que existe uma alteração da nossa flora intestinal, que o nome correto é microbiota, né? Então, quando a gente toma medicações inadequadas, ou de dose inadequada, ou em momento inadequado, que não necessita, por exemplo, né? Não tenho nada de verminose e fico tomando remédio pra verme. Eu posso mexer nessa microbiota intestinal. Na nossa flora intestinal. O que faz com que o nosso organismo funcione bem. Doutora, ainda falando sobre verminose, pra gente encerrar já já o nosso bate-papo, a questão dos vermes que muitas vezes não saem pelo lugarzinho que tem que sair, mas pela boca. Isso acontece por quê? Sim, acontece normalmente nas auto-infestações, que a gente fala. Então, quando tem muita verminose, esses vermes, eles podem sair do intestino, eles se proliferam tanto, eles aumentam tanto a população deles, que eles começam a caminhar, literalmente, por dentro do nosso corpinho. E aí pode subir pra árvore brônquica, que a gente fala, que é pro pulmão, né? Eles podem ir pro fígado também. Então, sim, a gente tem complicações graves relacionadas a esses vermes, principalmente em alta quantidade, que a gente chama de infestação elevada. Então, quando eu tenho muita verme, é por isso que não dá pra passar, assim, 5 anos, 10 anos sem fazer uma avaliação, pra saber, principalmente quem mora em área de saneamento mais precário, né? Aquela história, é mito ou é verdade, do leite, é real? Quando você, a criança tem as verminoses e ela toma leite, ele pode realmente agir e vir até esse leite ou isso é mito? Não, também é mito, né? Na verdade, os parasitas, eles se alimentam também do que a gente consome e não é necessariamente o leite. Então, não vai ter um alimento específico, como um doce ou o leite. Mas, sim, a gente sabe que tem alguns alimentos que podem causar mais gases, aí vai ter mais sintomas e se a criança tá com infestação parasitária, ela se sente pior com alguns alimentos, né? Alimentos fermentáveis. Mas não existe uma predileção dos vermes pra determinado alimento. Isso também é mito. Doutora, faltou alguma informação que a gente ainda pudesse levar ou tá tudo ok? Eu acho que o principal é o cuidado pra que a gente evite, né? Que é realmente a questão do cuidado do seu ambiente, né? De alimentação, de lavagem adequada das mãos, principalmente depois que sai do banheiro, né? Ensinar isso às crianças. O descarte adequado do lixo, que muitas vezes a gente mistura, né? Quem puder sempre ter banheiro com descarga adequada, que a gente sabe que a gente tá falando muitas vezes pra pessoas que estão no interior. E aí não tem aquele banheiro realmente como a gente conhece. E aí é importante que haja pelo menos uma reária pra eliminação, né? Do intestino, né? Das fezes. Muito distante, o mais distante possível de onde existem plantações, de onde existem alimentos, ou onde corre a água que vai ser usada pra consumo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Muito bom nessa sexta-feira. Mamãe, já sabe, procure um especialista pra que você não fique nesse susto, né? Neste desespero, porque às vezes uma mamãezinha mesmo de primeira viagem já fica logo preocupada, né? É. Mas o bom é que vai levar pra um especialista. Doutora, quem quiser entrar em contato com você? A gente tem um Instagram que tem todas as informações sobre o consultório. É o arroba DRA, de doutora, Iramaya Alencar. Pronto. E pra você que tá aí só ouvindo o nosso bom dia, tá certo? A doutora já passou a informação. E pra quem está só vendo e não ouve, também apareceu aí na telinha o Instagram da doutora, tá bom?